Você quer trocar de carro com garantia de procedência, veículos impecáveis, então vem para cá, Exclusivo Automóveis, porque aqui tem as melhores ofertas. Bom dia, Suelen. Bom dia, Fábio. É isso mesmo. Vem para cá que faremos a melhor negociação. E estamos com o estoque ainda abaixo da tabela FIP. Vamos ver? É todo o estoque da loja, não dá para perder. Vem para a Exclusivo Automóveis. Olha só a primeira super oferta que tem para você aqui na Exclusivo Automóveis. Este Volkswagen Polo, este é motor 1.6, é um MSI completão 2018. Hum, cheirinho de novo por R$ 47.900. Apenas R$ 47.900 quer parcelar a entrada no cartão. Aqui dá parcelamento da entrada no cartão, quer financiar. Aqui na Exclusivo Automóveis tem as melhores financeiras do mercado. Aqui tem facilidades incríveis. Olha só a segunda super oferta, Kiga Picanto. Este é um câmbio automático 2010 por R$ 20.500. Apenas R$ 20.500. E o melhor, este está maduro. Está no ponto. Isto mesmo. Vem para a Exclusivo Automóveis. Mais uma super oferta, Ford Fiesta. Este é completão 2014. Este veículo está com preço incrível. Preço lá embaixo, para quem ligar agora, é para você conferir agora pelo telefone, pelo WhatsApp da loja. Não perde a oportunidade porque é uma oferta imperdível. Este carro está com um prezinho pequenininho e condições imbatíveis, Suelen. Isso mesmo, Fabio. Vem para cá. Vem para a Exclusivo Automóveis. Não perde tempo. Vem para cá. Manda mensagem agora no WhatsApp pela sua tela. Mais uma super oferta. Eu tenho para você este Figate Grand Sigena Essência 1.6 completão. É o carro para a família. Este é um 2016. Está maravilhoso. Bem calçado de pneus por R$ 36.900. Apenas R$ 36.900. Agora, para fechar o pacote de ofertas aqui da Exclusivo Automóveis deste domingão. Olha só esta Super BMW. É uma X1 X-Drive. Está impecável, maravilhosa. É uma 4WT 2010 por R$ 59.900. E quem ligar agora para mandar mensagem agora para o WhatsApp pela tela, ainda leva ela. Suelen com tanque cheio. Estou dando tanque cheio neste veículo agora por minha conta. É para você ligar agora. Não perde a oportunidade. Todo estoque aqui na Exclusivo Automóveis. Todos os veículos do pátio com preço abaixo da tabela FIP. É para trocar de carro agora, Suelen. Isso mesmo, Fábio. Vocês que estão em casa vendo a Exclusivo Automóveis no programa Bem 10, vem para cá. Venha fazer a melhor negociação e aí você ganha o tanque cheio. Vem para a Exclusivo Automóveis, porque aqui tem as melhores ofertas. Esperando por você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho